Música Demorou bastante, mas Põe as Pés está finalmente chegando perto do seu fim. A estreia do vídeo de Ensinando a Fazer Bonecos de Papel Parte 2 Maior e Melhor e Sem Cortes logo logo vai estrear aqui no canal Novas Figuras de Ação Hoje nas Papel. Esse vídeo é a de tudo. Não só é a de um remake dos vídeos anteriormente, como é a de várias novas coisas. Então fique ligado no canal Novas Figuras de Ação Hoje nas Papel porque logo logo o vídeo que vocês tão se esperaram finalmente estará completamente editado e fesquinho e lançado aqui pra vocês. O vídeo de Ensinando a Fazer Bonecos de Papel Parte 2 Maior e Melhor e Sem Cortes. Então não percam.